Estamos aqui a fazer, eu chamo Rui Marques, eu faço parte do MEC, não sei se já viram ali na televisão há duas vezes, de sair de notícia. Olha, olha, peraí, peraí. Não vê? Não vê? Nem notícia, já deixamos os canais que é só de graça. Já? Estão a ver, para ver outras coisas mais alegres. Outras coisas mais alegres. Nós vimos aqui conversar um bocadinho consigo, com as suas filhas, muito queridas. São quatro meninas, já sou. Estou. Estou. Quatro raparigas. Quatro raparigas. Não, vocês não. É uma boa sorte. A gente aqui um bocado também já vamos. E que dados é que tem? Quanto é que eu tenho lá, acho que é a nossa vida. Quinze. E depois? Onze? Dois? Treze? Treze, nove e dois. Nove e dois, muito bem. Muito bem, quatro meninas muito queridas. Eu tenho três meninas e um menino. Portanto, aqui é um ponto desacertado.